Pessoal, uma chácara de 30 mil metros na margem da rodovia BR-153, um espaço de churrasco, de festa, uma suíte, uma represa aqui, mais ou menos 5 mil metros, um lugar bem gramado, com piscina aquecida, poço artesiano, um cartão postal do lado aqui que é o Pico Agudo, lugar fantástico, lugar lindo, maravilhoso, você pode tanto para morar, quanto para investir e alugar para festa, para casamento, então você quer saber um pouco mais, fique aqui e acompanhe o vídeo completo. Pessoal, a gente está na frente da chácara, essa aqui é a BR-153, que ela vai estar lá na frente, e aqui é uma reta bem maior. Aqui a gente está no, olha o vizinho aqui, como é que é, tem um criador de mulas, inclusive exemplares, línguos aqui, profissional. Vamos dar uma chegadinha aqui na chácara. Ela fica no alto aqui, então ela não tem a visão de quem passa aqui na rodovia assim, sabe? Ela fica mais privativa. Tem um portão na entrada aqui, inclusive tem jeito para colocar portão eletrônico, o dono está fazendo algumas reformas lá, então está tendo aqui um portão independente. Ali em cima ali, viu pessoal? Ali em cima é lugar para estacionamento, também o carro acessa ali, sabe? Ela vai até na divisa do mato ali, olha que coisa linda. Vou dar uma voltinha aqui para vocês verem. A represa aqui é enorme. A impressão que dá dela aqui de tamanho, para a gente ter uma ideia, tem peixes muito grandes aqui. A impressão que dá de tamanho aqui, que ela é mais ou menos aí uns 5 mil metros, quase. É muito grande. E tem alguns em volta da represa, assim, a gente vai vendo coqueiro, vai vendo palmito, frutas. Olha aí. Os bancos de decoração, pedras. Você vai observando o chão em volta dos bancos, você vê que é tudo tijolinho encaixado. Olha as plantas aqui, olha quanto palmito tem. Aqui é uma parte, área verde aqui, né? Ela fica entre a chácara e a estrada, olha. Muitas frutas, pés de manga. Olha aqui, pés de manga. Árvores nativas, bastante palmito plantado. Eu gostei dessa parte também. Olha o pezinho de manga aqui, pessoal. Olha o tamanzinho do pé de manga. Vai dar 1,80m mais ou menos. Ó, uma manga. Outra aqui, ó. Olha quanta manga aqui. Pezinho pequeno. Isso aqui tudo muda selecionado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pezinho pequeno, já com umas 12 mangas. Outro aqui também com manga. Então a gente vai olhando assim, ó. E já vai vendo a decoração com palmeira imperial, com coqueiro. Com frutas. Pés de frutas. Os vizinhanças aqui são um pessoal bacana. Um pé de ameixa aqui, ó. Pezinho de ameixa pequenininho. Vamos dar uma voltinha aqui pra cá. Olha como é que é a decoração. Lá na frente tem piscina, espaço de festa, tem uma suíte. Ó os banquinhos aqui, ó. Pra você curtir, contemplar e pescar. E aqui, pessoal, ó. Dessa, dessa, desse patamar aqui. Você consegue ter uma vista panorâmica à distância. Assim, você já consegue ver as colinas à distância. Lá na frente também tem outro banquinho. Pra pescar. Outras árvores frutíferas ali também. Bancos pra contemplar, pra tomar sol. Pedras no meio também da represa ali, ó. Decorativas. Bom, é um lugar fantástico. E atrás, uma mata ciliar. Biodiversidade, animais. E o pico agudo. Essa chácara aqui é uma chácara prontinha. Fácil pra cuidar. Um grama em volta. Você pode ter ela tanto pra curtir, pra morar. Ou pra investimento. Um espaço desse aqui, você pode alugar pra festa também. Casamentos. Ou, de repente, festa de confraternização. Ela tem um porte pra... O dono tá fazendo uma churrasqueira ali. Que tinha uma churrasqueira menor. Ele quebrou ela. Vai fazer uma maior. Com tijolo à vista. Um negócio bem bonito. Tem um deck ali também, pra tomar sol. Então, a gente... É um ótimo investimento. Pessoal, outra coisa bacana. Pega Tim e vivo. Tô vendo a torre da Tim daqui. Então, pegou bem Tim e vivo aqui. Tem o Wi-Fi disponível. Esse pedaço aqui. É o pedaço onde... Onde você estaciona carro. Ela vai até ali em cima também, com peixe de fruta. Olha aqui a chácara. Esse outro patamar. Aqui onde você estaciona carro. Você pode fazer a casa aqui também. Se você fizer a casa aqui, ainda vai ficar mais um alto aqui, ó. Pra você conseguir contemplar a vista panorâmica. Nós estamos numa região onde o sol batendo pra lá. Às vezes você não tá vendo tão bem. Mas a gente consegue ter uma visão panorâmica legal aqui. Alto. A gente vê várias montanhas aqui também daqui. Então, você pode fazer a casa aqui, por exemplo. E contemplar a chácara daqui por cima. É um lugar ótimo, ó. Aqui hoje tá servindo como estacionamento. Inclusive, tem refletores. A chácara inteira iluminada. E refletores e postes aqui dentro. Cercada. Poço artesiano. Poço artesiano com ótima capacidade. A água da mina, pessoal. É a água da... Na verdade, a água da represa é a água da mina, tá? Ela tem uma mina aqui. E ela abastece a represa. Nós estamos em tempo de seca. Ela abaixou ali 10 centímetros. Porque o dono não quis investir a água do poço artesiano. Porque não tem necessidade, né? Baixa muito pouco. A mina é boa. Vou chegar aqui pra gente ver. Em volta aqui da... Do espaço de festa. Você vê que tem sombra. Já tem árvores. Parte da... Jardinagem também, ó. Flores aqui em volta. Vocês estão vendo o Trinca-Ferro cantar? Tem ninho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde ela tá. Tá faltando uma pintura aí no acabamento, ó. O canarinho da terra tem filhotinho ali. E o Trinca-Ferro fez ninho lá, ó. Eles estão de casa. Já é o terceiro ano que ele tá fazendo ninho aqui, já. A piscina aqui, pessoal. Aquecida com hidro. Deixa eu mostrar aqui o tablado pra vocês. Um pouco a gente vai ver a parte da... Olha que essas pedras decorativas aqui, como é que é. Todas enfileiradas aqui em volta da represa. Esse tablado aqui, como eu falei, ó. Esse tablado aqui o... O proprietário, ele vai trocar, tá? Ele vai entregar, trocar desse madeiramento. Esse madeiramento já é um madeiramento antigo. Mas aqui é um lugar pra você... Tomar sol, pescar também. Tá do lado da chácara aqui da... Da sede hoje, né? Olha a escadinha, como é que foi feita no capricho, ó. E ali você tem acesso ali ao mato. Você vai também dentro do mato ali, na parte onde tem a mina. Ali perto daquelas pedras brancas, onde é a mina. Olha como é que o gramado é bonito. Pézinho de limão aqui, ó. Esse é o tal do limão... Limão caipira, né? Sempre bom ter um pezinho desse de limão. Olha como é que é aqui atrás da casa. Alto aqui, sabe? Então você... Já foi feito... Acabalmente tem meio cimento queimado, né? Já foi feito alto assim pra ficar fresquinho. Aqui, ó. A mina ali no cantinho, ele joga água pra frente aqui, ó. Bastante materiais de construção aqui que eu tô olhando. Vamos aqui pelo por trás. Como eu falei, ele tá fazendo reforma. Ó o cabalhante de olhinho, essa combinação. Pessoal, vamos olhar aqui, ó. Aqui é churrasqueira. Aliás, a cozinha, né? Fogão industrial fica. Ó o fogãozão. O forno. Isso aqui fica, viu, pessoal? O piso aqui já foi um piso apropriado já pra esse espaço mesmo. Bem alto, arejado. Então você pode ver que a janela é grande também. Balcão com piso frio, ó. Pra facilitar a limpeza. E embaixo, ó. Não foi colocado porta ainda, mas dá pra colocar a porta, aquelas portas fechando. Esses móveis. A única coisa que ele vai tirar ali vai ser a mesa de nuca e o pula-pula. Mas os móveis fica também. Geladeira novinha, Brastemp. Não tô fazendo propaganda Brastemp, não. Aqui é uma suíte, ó. Esse aqui já tem saboneteira, box, ó. Banheiro. Porta boa daquelas portas maciças, né? Essa bomba de combustível aqui fica, ela faz parte da decoração aqui da chácara, né? Ó. Como eu falei, esse pula-pula ele vai sair, tá? Ah, deixa eu mostrar aqui a dispensa. Vou mostrar aqui a dispensa pra vocês, né? Aqui é onde lava a roupa, onde pode guardar as bagunças também, né? Vamos olhar aqui, ó. Pessoal, ó. Olha o tamanho da porta. Porta grande. Olha como é que a decoração tá ficando aqui, ó. Combinação de tijolinha vista. Essa balança aqui também é decorativa, ó. Isso que fica também. Então tá fazendo na parede ali, ó. O tijolinha vista. Uma decoração que tá fazendo com... Pra dar um acabamento, né? Ó, os tijolos tá tudo comprados. Ele vai fazer uma churrasqueira aqui profissional e o acabamento de tijolos vista aqui dentro. Hoje é cimento queimado, né? A churrasqueira, pelo jeito, vai ser ali, ó. Olha a quantidade de madeira aqui que tem aqui em cima. Essa mesa também vai ficar. Porque os palanques, tudo aqueles palanques grosso, ó, de eucalipto tratado. A mesa aqui, a mesa de madeira maciça, ó. Olha a espessura da mesa. Olha a espessura da mesa. É a mesa que é uma peça só. Deve dar aqui uns... Seis metros de comprimento. Os banquinhos também, como é que o banquinho, ó. Faz parte dela, é combinação de ferro com madeira. Aqui umas coisas de decoração da churrasqueira. Coisa pra assar, coisa que vai ser embutido. Os forninhos que vai ser embutido na própria churrasqueira. É um acabamento que vai ser na churrasqueira. Eu tô vendo aqui, pessoal, bastante porta de vidro. Inclusive, você tá assando carne aqui. Você tá vendo a churrasqueira, a piscina lá fora, né? Essa mesa de sinuca, ela não fica, tá? Ela tá alugada. Mas ficou bem aqui, né? Então, um salão grande aqui com... Ele é rústico. Hoje, como eu falei, ele tá com acabamento assim, tipo cimento queimado, né? Bonita combinação de madeira com cimento queimado. Aqui é outra porta de vidro. Bem grande, tá fechado. Um visto lá pra fora. Então, uma excelente oportunidade aí. Ó, pessoal. Vou mostrar aqui atrás também, ó. Os banheiros aqui, ó. Você vê que ele é meio rústico, né? O acabamento dele já é voltado pra posse de gasolina, pneu, essas coisas assim com tijolo. O feminino. Ó. E o masculino. Olha, pessoal. Vamos voar com o drone aqui agora. Passando aqui por cima da piscina. A gente vai dar um rasante aqui em cima da represa também. A represa é espetacular. Bem gramadinha em volta. Bate bastante sol. A gente tava bem de manhã cedo aqui. Era um horário mais ou menos... Seis e meia da manhã. Não era nem sete horas. A represa aqui, ó. E a BR-153 no lado esquerdo. Olha que bacana. A gente voando aqui. Em frente aquele vizinho que foi que cria mulas, né? O carro passando ali na frente. Vários vizinhos legais. E o cartão postal. O pico agudo de Japira. Um lugar turístico. O pessoal pula de paraglider, parapente ali. É um lugar marcante aqui da região. O sítio fica mais ou menos 10 quilômetros e 800 metros. 11 quilômetros aí da cidade de Baiti. Que é um polo aqui da região. Olha que bacana a vista dele no horizonte. Um lugar bacana. Bem localizado, numa reta. Fácil acesso. Preço de oportunidade. Então, quem tiver interesse, só agendar uma visita com a gente. Que nós estamos à disposição domingo a domingo. Aqui na Imobiliária Baiti. Aqui na Imobiliária Baiti. Há Cícate. Fácil acesso. Cícate. Há Cícate. O que é isso?